Bom dia pessoal, bem-vindos a mais de um vídeo de Cura Criatória, hoje eu comecei com um bom dia porque eu estou feliz demais Nos vídeos de ontem, a gente mediu as minhas aves gigantes, as fêmeas e os machos, nossa, surpreendente, surpreendente Cara, as aves são top mesmo, top, não é pequeno não, mas eu considerei, não sou eu que estou dizendo Muita gente que assistiu o vídeo, muitos amigos criadores que assistiram o vídeo falaram assim Cara, investe, continua na alimentação legal, porque essas aves tem futuro Então, eu só estou reproduzindo o que as pessoas falaram, ok? E a gente vai medir o que? Hoje a gente vai medir aqui os filhos do galo da pescoço pelada Alguns filhos dele, porque vocês pediram muito, a gente vai estar medindo eles aqui hoje Mas antes se inscreve no canal, porque nós temos uma meta aí Temos uma meta de 25 mil inscritos até dia 31 de dezembro Então, se você quer mesmo fazer parte da nossa família, se inscreve no canal que você vai estar ajudando demais Vamos trazer mais amigos para eu estar fazendo parte dessa família e da criação de aves Ok? Vamos lá, se inscreve aí, manda para os amigos tudo Deixa o seu like que ajuda a muita divulgação e bora para o vídeo, ok? No decorre do vídeo você pode deixar no comentário aí a sua dúvida que a gente vai estar respondendo ela Tá bom? Aqui ó Temos algumas aves, vocês podem ver, toda ave tem destaque, toda ave tem um defeitinho Mas o que importa é a gente estar analisando todas Como todo mundo sabe, tudo é um processo de melhoramento genético E o que importa é que nós estamos fazendo esse melhoramento dentro da nossa criação Olha só Esse frango aqui é o maior que eu acho que tem aqui dentro Mas temos os pescoço pelados um pouco menores Esse aqui também é um pouco menorzinho, esse mais claro Mas tudo é um melhoramento que a gente vai estar fazendo em uma seleção das melhores fêmeas, melhores machos Para estar fazendo uma evolução do nosso plantel, ok? Vou pegar esse macho aqui ó Olha só o tamanho dessa ave Olha o tamanho dessa ave É uma ave grande demais ó É uma ave muito grande A gente vai estar pegando e vai estar medindo ela aqui agora Vou fechar aqui ó, para vocês verem Vou tentar botar ela aqui para vocês verem Olha só Olha que macho bonito De Cristo e Barbela, parecido com o pai, só que não tem pescoço pelado Uma coloração bem bonita Então um branco com vermelho Uma ave que vai dar grande, com certeza Vamos medir ela aqui para vocês verem Ele no caso aqui para vocês verem E olha só A gente pode tirar daqui Vamos medir como médio gigante Vamos lá Um bicho de uma canela Muito grande Olha o tamanho do pé dessa ave É uma ave de pé grande ó Tá aí com seus um mês e meio Não é uma ave Não é tão evoluído como um gigante Mas é uma ave que vai dar muito bom Dentro da nossa criação Vou botar as duas unhas lá No zero Vamos lá Duas unhas aqui no zero Duas unhas no zero E a gente vai medir Quarenta e oito centímetros Não, vocês tem ideia disso aqui Nossa, eu vou perguntar para vocês Vocês tem ideia Quarenta e oito centímetros dessa ave Um mês e meio Quarenta e oito centímetros Um índio gigante com esse tempo de vida Ele tem que estar com quanto? Ele tem que estar com cinquenta centímetros Cinquenta e dois Aí Nessa faixa Ele está com quarenta e oito Quarenta e oito Um mês e meio É uma ave que não vai ficar do tamanho de um gigante Mas ele vai ficar bem próximo do pai dele Entendeu? Então vamos fazer um melhoramento aí Para cada vez mais elevar o tamanho dessas aves Procurar matrizes de qualidade Para a gente estar podendo elevar esse tamanho É isso aqui que a gente produz aqui galera Não é mentira não Quando eu falo que a ave tem tamanho grande Ela tem tamanho grande A gente tem prolongado demais os vídeos aqui Então eu vou tentar dar uma amenizada Vou medir apenas umas três aves Entendeu? Claro que eu vou medir as maiores Porque a gente pode ver Eu falo quando tem ave menor É tipo aquela ali Esse aqui de trás Esse pescoço pelado Olha que ave brava Tem aqui Tem uns pescoços pelados Aquele pescoço pelado ali é menorzinho Tem aves que são menores Eu sei Eu tenho ciência disso Esse aqui está com um probleminha no olho Vou dar um remédio para ele já E vamos medir apenas as aves maiores Para mostrar para vocês Porque tudo é como eu disse É uma seleção genética Que a gente faz na criação Vou medir esse pescoço pelado aqui Eu não sei se ele é o maior Mas eu vou estar medindo ele Diferente de muita gente que esconde as aves Eu vou estar aqui medindo tudo que eu tenho Eu sei Depois eu vou medir só um pequenininho Para vocês verem o tamanho Ele não é tão grande Mas também não é tão Uma ave aqui A crista dele não sai igual do pai A boca não tem barbela É uma ave que só sai a característica do pai O pescoço pelado A cor também deu uma puxada Pelo fato do galo ser vermelho Ele manda muita cor para a ave Mas é uma ave aí muito bonita É grande Um corpo muito legal A estrutura de cor dessa ave É um corpo muito bonito A gente vai estar medindo ele aqui agora Está aqui as duas linhas aqui no zero As duas linhas aqui no zero As duas linhas aqui no zero E essa ave tem 43 centímetros 43 centímetros É uma ave que não é tão grande Comparado ao outro Deu 48,5 centímetros Faz uma diferença danada Mas é uma ave que tem um corpo muito bonito Um corpo muito grande E que vai dar uma evolução muito legal Dentro dos cruzamentos Que a gente pode estar fazendo Dentro da nossa criação Entenderam? Eu pretendo usar eles para Cruzar com Aquelas Aquelas fêmeas que a gente comprou Os ovos Lá na roça As pessoas peladas Pretendo fazer os cruzamentos com elas Porque a gente vai dar uma quebra no sangue Entendeu? Porque elas são sobrinhas No caso serão primos Desses aqui Eu acho que serão primos Não, eles são primos do galo O galo pescoço pelado Então aqui A gente vai dar uma quebra no sangue A gente vai ver isso também Também a gente arruma matrizes em outro lugar também Vamos ver outra aqui Outra ave Esse aqui já é uma ave Já é uma ave Que não é de tanto tamanho É uma ave mais de corpo A gente pode ver aqui É mais corpo do que tamanho Não é uma ave que tem um Um tamanho tão avantajado Mas tem um tórax É uma ave que tem uma característica de Evolução de carcaça Muito grande É uma ave que eu Particularmente Ela é muito mais visada Para a questão do corte É mais visada para a questão do corte É uma ave cabeçuda Isso aqui eu acho que é uma fêmea Não sei Pela questão da asa Desenho da asa Eu acho que isso aqui é uma fêmea Eu acho galera Porque eu não arrisco de falar Que tem uma fêmea ali dentro Realmente os filhos do galo pescoço Olha o tamanho desse pé Olha o tamanho da canela Olha a grossura da canela dessa ave É uma ave grande demais Olha só O corpo dessa ave Deu pena mais rápida Tem uma estrutura maior O peito dessa ave Uma ave muito grande O que a gente vai estar medindo aqui agora Aqui as duas unhas aqui As duas unhas aqui Ela é menor É menor que os outros Mais evolução de carcaça Tá dando aí seus 45 centímetros 45 centímetros E olha só Eu acho que é uma fêmea Pela questão da asa Eu acho que é uma fêmea Pelo rosto até Mas é uma fêmea muito cabeçuda Se eu tiver errado Podem me corrigir Entendeu? Corrigir é diferente De xingar Galera Então Se eu tiver errado Eu aceito o meu erro Mas Eu tô falando assim O que eu acho que é Entende? Vamos lá Eu acho que vai ficar um ave bem bonito Se for uma fêmea mesmo Olha só o desenho das costas As costas bem largas Desenho da cabeça Uma ave muito bonita Realmente uma ave muito bonita E é isso aí pessoal Foi basicamente esse o vídeo Eu só queria fazer o vídeo Mostrando pra vocês Que as ave são grandes As outras ali ó Aquele pescoço pelado Por exemplo Ele deve dar aí Tipo aquele ali Tá com 45 Ele deve estar com seus 40 centímetros No máximo Eu não vou medir Porque vai ocupar muito tempo Vocês querem que eu meça Eu vou medir pra Pra ninguém ficar falando demais Depois Eu vou pegar um menor Vou pegar isso aqui ó Essa ave aqui ó Essa ave aqui É menor ainda que aquele Pescoço pelado Vou medir Só pra ninguém falar Você vai medir os pequenininhos Não quer falar que você sabe É gigante Mas se não Eu vou medir tudo então Ok Vamos lá Que nem os outros ó As duas unhas aqui no zero Olha lá 39 centímetros 39 centímetros Eu falei que ele era menor Não falei Olha só A crista vai dar pouca crista Pouca barbela É uma ave que não desenvolveu pena Isso é uma característica legal Porque quer dizer que ela vai Crescer mais ainda Entende Ela não jogou a sua evolução toda em pena Ela até evoluiu o primeiro corpo Pra depois vir com o empenamento Então ela tá fazendo de tudo Pra dar um tamanho maior Do que ela tem É provavelmente um macho Que se ficar pequeno Provavelmente não vai ser usado na reprodução Porque a gente não visa aves menores A gente diz assim Aves de qualidade maior Tamanho Forte Estrutura Estrutura de ossos Pode ver que o pé dele é mais fino A canela mais fina Então quer dizer que não vai dar um ave tão grande Como aquele ali Olha o tamanho da canela Daquele ali É muito grande Então a gente tem que fazer o que? Como eu disse Tudo Numa criação de aves Tudo na criação de galinhas Hoje em dia É seleção genética É cruzamento E Acabou que galinha Só Ah deixa galinha com qualquer galo Qualquer galinha com qualquer galinha E vai cruza Choca E nasce galinha boa Não é não Então isso dá trabalho Isso aí A gente tá aí pra É Acabar com essa dificuldade E mostrar pra vocês Que dá certo A gente fazer galinha de qualidade Contando com o que a gente Contando com o que a gente tem dentro Da nossa criação Um exemplo meu Eu tinha uma Duas galinhas legais aí dentro Arrumei um galo melhor E a gente tá colhendo alguns frutos aí Com esses filhotes aí Esses pintinhos Olha o tamanho do pé Daquele pinto ali Olha o tamanho do pé da galinha aí É muito grande Isso Tá vendo só Então é isso aí A evolução que a gente tá tendo Que é graças a vocês Que a gente pode estar trazendo esse conteúdo aqui Meu nome é Tales Pessoa E esse foi mais um vídeo aqui do Criatório Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Manda pros amigos todos aí Pra eles estarem podendo ver o nosso conteúdo E até um próximo vídeo Valeu Falou E fui Que Deus abençoe a todos vocês E Tchau